11 horas e 45 minutos, solta a sirene em Gesiel que a gente vai trazer a notícia de polícia uma cabeleireira, gente que lindo, para tudo, olha ele conseguiu colocar, gente que show, Cris, você é o bicho, eu falei com ele no intervalo, Cris, arruma um simbolozinho do Instagram, coloca meu nomezinho do lado, meu Instagram aqui, para a gente poder ganhar seguidor, ele fez, eu fiz, porque desde o início do programa, que a gente está aqui brincando no Instagram, porque Ivan Nascimento está aprendendo a fazer InstaStory, fez InstaStory, que não foi, dizendo que eu usava BIP, que eu já cheguei a usar BIP, e aí ele não conseguiu passar, só porque ele ainda está aprendendo, né, porque a gente trouxe uma conversa de celular e tal, de privacidade de jovem e tal, e tal, e tal, e aí a gente começou essa brincadeirinha que eu adorei, eu quero sempre, todos os dias, no início do programa, no final das passagens de bloco, por favor, coloque aqui, arroba Marcia Lasmar, que é uma disputa para ver quem ganha mais seguidor, outro seguidor que você tem que colocar também, pode botar também, tá, Cris, arroba Ivan Nascimento Oficial, não? Então tá, deixa só, olha aí Ivan, olha amor, que lindo, que lindo, acho que você vai ganhar, porque você está aprendendo a fazer InstaStory e eu nada, ainda vou fazer de madrugada, com o cabelo todo bagunçado, 5 horas da manhã não quero nem saber, tá, a gente está disputando para ver quem que ganha mais seguidores, hein, vamos lá, pessoal que gosta aqui do programa, aqui, por favor, me sigam, 11h46, agora sim, solta a sirene, uma cabeleireira foi morta a tiros na noite de ontem, na colônia Oliveira Machado, na zona sul da cidade, há 5 meses, o esposo dela também já tinha sido assassinado, foi assassinado, quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca, vamos ouvir o que o Bruno tem para contar para a gente. Pois é, Marcia, o crime aconteceu por volta das 6h30 da noite, aqui na rua, dois irmãos, no colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital, a cabeleireira, trabalhava neste salão, que inclusive ela era a proprietária, de acordo com a polícia, a irmã estava em um cômodo do salão e ouviu os disparos, quando ela ouviu, se escondeu debaixo de uma cama que tem aqui dentro, no primeiro andar, deste complexo aqui, na rua Dois Irmãos. Marcia, há 5 meses, a vítima tinha perdido já aí o marido, ele foi assassinado quando ia inaugurar uma feitiçaria no Educandos, também aqui na zona sul da capital. De acordo com a polícia, Marcia, dois homens entraram aqui no salão, eles invadiram o local, e quando eles entraram, Marcia, eles fizeram 7 disparos contra a vítima, a perícia encontrou ainda cápsulas de pistola .40 aqui dentro do local, Foram 7 tiros que atingiram o abdômen, os braços, as pernas, e veio aí a morte desta cabeleireira de 32 anos que trabalhava por aqui. Nós conversamos com algumas pessoas aqui próximas, que preferiram não mostrar o rosto, e eles falaram como foi que aconteceu o caso. A gente acabou de fazer um cabelo, o sogro dela ia para a igreja, ele sentou ali. Aí, entre aquela planta e o porte, os caras entraram correndo. O celular da vítima, de acordo com a polícia, não foi encontrado aqui dentro, que a polícia trabalha aí na hipótese de um ladrocínio roubo seguido de morte. Mas a polícia também suspeita, porque o crime pode ter sido uma execução, Marcia. A especializada em imenso de sequestros deve investigar o caso Bruno Fonseca para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Gente, olha, não dá, ninguém rouba um celular com 7 tiros. Ninguém rouba um celular com 7 tiros. Só dá um tiro certeiro na cabeça e vai embora. Não tem latrocínio assim com 7 tiros, não existe isso. Só se o cara estiver muito desesperado, a pessoa reagiu, ou estiver também com uma arma na mão, e aí sim dá. O que a gente vê muito por aí é que quando a pessoa entra com a intenção de roubar, ele atira uma vez e vai embora, corre. Isso aí, devido às circunstâncias que a gente acompanha com relação ao caso do marido dela, que já foi morto e também foi assassinado há 5 meses, pode ser também uma execução, uma vingança por causa do marido, ou sei lá, ninguém sabe ainda quais foram as circunstâncias, no que que a cabeleireira, infelizmente, podia estar envolvida, se foi vingança ou se não foi. São 11 horas e 49 minutos, a polícia vai investigar o caso, a gente acompanha essa notícia para principalmente trazer prestação de contas para você que está acompanhando o programa. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, ontem nós já trouxemos informações sobre as primeiras providências para o segundo turno. Vamos voltar aqui a falar de política, porque a gente vai ter mais uma etapa de eleições no dia 27 de agosto e o primeiro turno terminou com dois candidatos disputando esse segundo turno e eles, claro, já começam a falar de aliança, já começam a falar de apoios para poder ver quem é que vai ganhar nas eleições. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o candidato Eduardo Braga, do PMDB, anunciou alianças com alguns deputados estaduais e vereadores. Ele também já conversa com os candidatos que concorreram no primeiro turno das eleições suplementares. Quero dizer que estou conversando com todos e espero poder ter uma aliança abençoada por Deus, mas, acima de tudo, com o povo, para que a gente possa fazer as mudanças que o Amazonas precisa. Já Amazonino Mendes ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas garante que também vai buscar parcerias. Eu acho que não é propósito, mas nem desse propósito. Isto é um ato que seria, no caso de voluntariedade, de uma determinação própria da pessoa, da sua consciência. Eu ir procurar para fazer com o Lu e o conchar o político. E, claro, os alvos são os mais bem colocados no primeiro turno. Eu realmente acredito que os dois que foram para o segundo turno já tiveram 40 anos para fazer a parte deles. Muito obrigado pelo que eles fizeram de bom ao nosso Estado, mas é hora de mudança. A população quer políticos novos, que possam, logicamente, ter novas práticas, não a velha política, mas uma nova, no sentido de trabalhar com transparência, o dinheiro público ser colocado à disposição, saber o que está sendo feito, há muita corrupção. Então, tudo isso nós queremos discutir agora para dar uma posição oficial, coletiva, do nosso partido e daqueles que ajudaram nessa campanha. Pela votação expressiva, mais de 64 mil votos, Liliane Araújo também deve ser uma das mais cotadas na busca dos candidatos por parcerias. Mas, segundo a assessoria da candidata, ela só deve se pronunciar sobre um possível apoio nesta quinta-feira. E neste primeiro turno, houve 24,35% de abstenções. Este cientista político lembra que, nas eleições de 2010, houve 20%, em 2014, 22%, e agora um recorde, 25% de abstenções. Ou seja, a cada quatro eleitores, apenas um votou. Ele diz que os motivos se devem a alguns fatores. O desgosto pelo que se apresenta nessas eleições, junto com fatores externos. Não teve gratuidade de ônibus, nem todos moram próximo, de fato, da sua zona eleitoral. No interior, ainda há áreas alagadas. Então, tudo isso contribui. É, e esse assunto foi uma preocupação do Tribunal Regional Eleitoral, que é com relação a essa questão das abstenções. A gente vai ao vivo com o Bruno Fonseca, que está lá no Tribunal Regional Eleitoral, e vai conversar agora com uma pessoa de lá do TRE, para poder trazer para a gente quais são as providências que essas pessoas têm que tomar a partir de agora. Né, Bruno? Bom dia. Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que está em casa. Nós estamos ao vivo aqui do Tribunal Regional Eleitoral. E olha só, Márcia, no domingo, houveram algumas urnas que deram problemas. E essas urnas aí tiveram que ser relocadas, irem para outros locais de votação. Um exemplo muito grande, que a gente pode citar aí, na Saúde Amarinho, teve... No colégio de Saúde Amarinho, não é isso? Saúde Amarinho teve que ir para um outro colégio, e isso de última hora, o que deixou preocupado aí muitos eleitores. A gente vai conversar agora com o primeiro chefe da zona de cartório de eleitoral aqui. José Renato, muito bom dia. Obrigado por nos receber aqui. Então, votei no local aí de realocação. Vou continuar votando nesse mesmo local de realocação, ou vou votar para a minha mesma zona? Bom dia aos telespectadores do Em Tempo. Bem, Bruno, a questão primeira. Não houve exatamente um problema com as urnas eletrônicas da escola Saúde Amarinho. O que há, na verdade, é uma escola que não tem acessibilidade, e essa é uma preocupação da justiça eleitoral, não apenas da primeira zona, em tornar o voto do eleitor acessível. Nós temos muitas pessoas de idade e também PNEs. Então, nós fizemos a alocação desses eleitores do Saúde Amarinho para a escola Dom Pedro II, conhecido como colégio estadual. E essas pessoas que votaram no estadual, no segundo turno, também votaram no estadual. E isso foi devidamente comunicado e foi colocada uma faixa na escola Saúde Amarinho para que, ao chegar lá, o eleitor já saber para onde ele deve se dirigir. Agora, então, eu vou continuar votando no local onde foi realocado, né? Por exemplo, então eu não voto na escola da minha própria zona eleitoral. Não, na verdade, uma zona só realoca escolas da sua própria zona. Então, o Saúde Amarinho é um local de votação da primeira zona que vai funcionar na escola estadual, que também é um local de votação da primeira zona. Agora a gente vai falar também de quem não votou. A gente sabe aí que, como a gente acabou de ver aí na reportagem, 25% da população amazonense não votou. Pagam a multa aí no valor de R$ 3,50, né? Exatamente. O valor da multa é R$ 3,51 e esses eleitores terão 60 dias para comparecer ao cartório eleitoral para apresentar as suas justificativas. Se aceitas, é feito um comando e o eleitor fica quítico à justiça eleitoral. Caso contrário, só lhe vai restar pagar a multa de R$ 3,51. Eles vão poder votar no segundo turno, se não pagar a própria multa? Poderão votar no segundo turno. Eles só têm que ter o cuidado, se não votar no primeiro e segundo turno, para nós isso corresponde a duas eleições. E quando o eleitor fica três eleições sem votar, depois de alguns dias o título dele será cancelado. A gente sabe também que existem muitos amazonenses e pessoas que votam aqui na capital e no interior que moram no exterior, né? Que moram no exterior e também fora do Amazonas. Como é que essas pessoas podem se regularizar? No dia da eleição, elas podem procurar os tribunais regionais eleitorais para fazer a justificativa. Esses tribunais encaminharão para as zonas eleitorais aqui do Amazonas. Ou quando estiverem em Manaus, eles procuram a zona eleitoral. Sempre lembrando, no prazo de 60 dias. No caso do eleitor que vive no exterior, que está no exterior de férias, a passeio, quando ele retorna ao Brasil, ele ainda terá 30 dias para fazer essa justificativa. Agora, o importante é votar, né? Não é mesmo? Até porque, assim, se o eleitor que não estiver em dia com a justiça eleitoral, ele não pode fazer aí uma série de coisas. Como, por exemplo, obter passaporte ou carteira de identidade. Essa restrição não se aplica ao eleitor exterior, né? Que está no exterior, que requer um novo passaporte para identificação a retorno do Brasil. Nós temos, né? Dos artigos aí da lei. Por exemplo, não pode participar de concorrência pública, não pode obter empréstimos, renovar matrícula em estabelecimento fiscal. Ou seja, existe todo um processo aí, caso não esteja em dia realmente com o TRE. É importante que o eleitor procure a justiça eleitoral dentro do prazo, o mais rápido possível, porque ele pode ter uma necessidade, uma demanda, ninguém nunca sabe o que você vai precisar no dia seguinte. Então, é importante que ele venha para fazer essa justificativa, para que ele passe a obter a quitação eleitoral. Porque sem isso, como você falou, ele fica sem ter passaporte, na hora de ocupar um cargo público, vão exigir, ele não vai ter a quitação. Então, são situações que é melhor ele evitar. Agora, o eleitor que não votar em três eleições consecutivas, não justificar a sua ausência e não quitar a multa devida, ele tem a sua inscrição cancelada? Terá a sua inscrição cancelada. Isso não é imediatamente ao pleito. passado algum período, o TSE, quando ele processa essas informações, para aquele eleitor que deixa votado em três pleitos consecutivos, em três turnos consecutivos, ele venha a ter o título dele cancelado. Mas isso aí, ele pode, mesmo tendo o título cancelado, ele pode voltar ao TRE e revalidar essa inscrição dele. Ele faz uma revisão novamente e restabelece a inscrição. Tá certo, então. Muito obrigado pelas suas informações. Está dado o recado, né? A justiça eleitoral agradece esse apoio e esse acompanhamento da mídia. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Então, olha aí, para você que está em casa, ficou por dentro aí de tudo o que pode proceder, caso você não votar, e também aí do que aconteceu, né, no caso da realocação. Você agora vai votar, caso aí dê problema aonde você votava, você vai votar agora aonde você foi realocado. Está tudo certo, então, Márcia, tudo aí encaminhado aí para esse segundo turno que promete. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente não pode esquecer que tem também um aplicativo lá do TRE, que demonstra direitinho onde é que você vai ser votar, onde é que você vai votar, e vai também lá no site do TRE, que sempre informa os locais aí de votação, para você não dormir no ponto, porque realmente é inconveniente você chegar ao seu local onde você vai votar, na zona eleitoral, e não poder entrar, porque foi realocado e você não sabe onde é que é. Lembrando que quem votou, só para você ficar aí a par, né, do que está acontecendo, você votou no primeiro turno em determinado local. No segundo turno, você vai votar no mesmo local. A escola Álvaro Botelho, que muita gente foi pega de surpresa quando chegou lá no Parque 10, quando chegou, a escola estava fechada, e todos os eleitores tinham sido redirecionados para a UTAM, para a antiga UTAM, né, que é a Universidade de Tecnologia do Amazonas, que agora é a UEA. E aí todo mundo foi votar lá. E isso também causou uma série de complicações, porque teve gente que acabou nem sendo redirecionada, nem acabou indo para a Universidade de Tecnologia. Então, no segundo turno é no mesmo lugar. Então, quem vota no Álvaro Botelho já sabe que no segundo turno vai votar lá na UTAM, tá? Então, é muito importante também que você saiba que tem que ir votar. Ontem nós conversamos sobre isso, nós vivemos um país, nós vivemos uma época muito escura no Brasil, em que a gente viveu uma ditadura, muita gente queria ir para a eleição e queria ir para uma urna votar, escolher o seu representante e não podia. Então, nós estamos hoje numa evolução da sociedade, uma evolução democrática, a gente precisa votar, precisa exercer essa cidadania, precisa ir às urnas votar. Não tem esse negócio de, ah, não vou, se organiza, vai bonitinho lá, vota logo cedo, eu voto cedo, pego meu pai em casa, vou votar cedo, para poder já ficar com o domingo tranquilo. É o exercício da cidadania, é o exercício do direito de voto, e isso é extremamente importante para uma nação democrática como a nossa. Então, nada de ficar reclamando, não. 12 e 1, boa tarde para você que tem do outro lado, vamos para a dica? A gente já está com a dica preparada para você que tem do outro lado, que é dica de saúde, dica de qualidade de vida. Vem cá comigo. Vamos lá, porque você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, calma que tem uma solução para você, uma solução assim, ótima. Você precisa de varicel comprimido. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível. Eu o adorei. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda mais rápidos e eficazes, contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha, com varicel você pode andar o dia inteiro sem aquelas dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. 12 horas e 3 minutos, importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Está aqui um kit especial para você que está aí do outro lado. A gente tem batons Latica, tem batons da Vult, tem base, tem lincinho umbedecido para tirar a maquiagem, tem colônia, tudo para você ficar mais lindo, para você ficar mais cheiroso, para você ficar mais bonita. Então, já sabe que importadora 3 elefantes tem um novo conceito em maquiagem, você vai ligar 3307 3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. fica lá na rua Guilherme Moreira, número 118, no centro da cidade. A gente vai para o intervalo com essas imagens, daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não. A gente vai para o intervalo com essa imagens, a gente vai para o intervalo com essa imagens, até a próxima.